Já tava com saudade de chegar no rolê, rapaziada, me chamando benção E aí, boy? É o dono das naveiras que parece um disco voador É o dono da mansão que derruba a ciroca em sua vaga É o quebrante de mil cilindrada pra mais dentro do motor Olha o que que nós virou, quem bate de frente é problema A matemática exata eu sei de onde vem Comprei a fábrica só frota da Mercedes E aí, galã? Treinado, né, filhão? Tá interessante Na vitiluz alta ligada cortando é o rasante Duzentos por hora parece uma bala traçante Cortando a bandeirante Jogando de atacante Ela disse que a vida é... Hoje eu disse que a vida é um rolê Disse pra que eu não desperdice Abri o conversinho Nem foto de iPhone Pego o corte do Pirelli na embolada Asfalto, rabisco, é show Que só a gente dá Vivendo por diversão Gastando a vida sem dó Ela puxou meu cordão Disse que eu sou o melhor É que eu sou o perfil que faz o perfil dela Só pacote na bag Não tenho concorrência porque concorrência copia e quem é que consegue? Tá caneta de ouro pro maior Que rapistas, legendas do Instagram Rap, pneu que comi lá, tá sem dó Dombador de motor de huracan É o flash, o fato, a foto do extrato é de confundir Cuspiu no prato, olha o retrato vai ter que engolir Cortando de giro, nós é o gatilho que deixa as menina molhada Andando no brilho, nós é os menino que tem a vida mais falada E o preço da fama não apaga a vista, não tamo ligando pra nada Mil cavalos embaixo do capô, levando pra cama as cavala Tá interessante Na vit luz alta ligada, cortando é o rasante Duzentos por hora, parece uma bala traçante Cortando a bandeirante, jogando de atacante Ela disse que a vida é, hoje eu disse que a vida é um rolê Disse pra que eu não desperdice, abri o conversinho Nem foto de iPhone, pego o corte do Pirelli na embolada Asfalto, rabisco, é show que só a gente dá Vivendo por diversão, gastando a vida sem dar Ela puxou meu cordão, disse que eu sou o melhor Retrovisor nunca foi referência, sem paciência é pra olhar pra trás É que o grave combina com a minha frequência, audaciosa demais Uma mão no volante, outra no teço, é que eu aprendi no peso O poder de uma oração, que eu tenho mais do que mereço É que eu já paguei o preço, trouxe pra realidade as nave da imaginação É o dono das naveira que parece um disco voador É o dono da mansão que derruba ciróquia em Salvador É o quebrante de mil cilindrada pra mais dentro do motor Olha o que que nós virou, quem bate de frente é problema A matemática exata, eu sei de onde vem Comprei a fábrica, só flota da Mercedes Tá interessante Na vinte luz alta ligada, cortando é o rasante Duzentos por hora parece uma bala traçante Cortando a bandeirante Jogando de atacante Ela disse que a vida é, hoje eu disse Que a vida é um rolê, disse pra que eu não desperdice Abri o conversinho Nem foto de iPhone, pego o corte do Pirelli na embolada Asfalto, rabisco, é show que só a gente dá Vivendo por diversão Gastando a vida sem dó Ela puxou meu cordão Disse que eu sou o melhor Eu sou o melhor A vida é um rolê de crete Vendo trabalhar na rua de alguém e nada me afeta Eu vou te ver com o pessoal do meu filho Eu vou te ver com o pessoal do meu filho Eu vou te ver com o pessoal do meu filho